Dessa vez outro grupo, o Garra, né, de repressão a roubos, que conseguiu prender o Luiz Felipe Machado de Oliveira. 25 anos, Fred, novo, rapaz é novo, mas é bonzinho, viu? Suspeito de ser um ladrão violento, além de entrar nas casas e roubar, também agia com violência. Essa investigação foi feita, esses roubos aconteceram no Jardim Atlântico, existe suspeita ainda de outros roubos. Outras pessoas podem ser presas, mas essa prisão já é um passo aí para desmantelar, talvez, uma quadrilha violenta. Está aqui comigo o doutor Murilo Leal, que vai dar mais detalhes sobre essa operação. Boa noite, doutor. Boa noite, Branquinho, boa noite, Fred, todos da Record. Então, o crime ocorrido no bairro Jardim Atlântico, em julho do ano passado, é uma ocasião em que três pessoas da mesma família estavam chegando na porta da sua residência, em seu veículo, e uma idosa de 68 anos, da mesma família, estava dentro da residência. Foram abordados por três indivíduos armados, que, sob grave ameaça, obrigaram todos a adentrar na residência. A idosa, de 68 anos, percebendo essa situação, conseguiu se trancar num quarto, mas não teve tanto êxito, porque, sob constante ameaça de matar todos que estavam na situação lá, a idosa foi obrigada a abrir. Então, situação de terror, que gerou muito constrangimento para essa família, inclusive, nas oitivas aqui na delegacia, o pessoal muito emocionado. E dessa ação foram subtraídos televisão, três celulares, joias e o veículo das vítimas. Vale frisar que, dois meses após esse roubo, o veículo das vítimas foi recuperado em um confronto policial na cidade de Pontalina. Estava em Pontalina o carro? O veículo estava em Pontalina, de posse de outros bandidos. É importante frisar a rotatividade, né, desses objetos subtraídos, que passam do bandido para o outro, para o outro. Então, foi recuperado esse veículo em um confronto policial na cidade de Pontalina, e três celulares também foram recuperados. E esse rapaz aí, 25 anos, jovem, mas já um bandido violento, perigoso, né, suspeito aí de ser ladrão de casas, né, podendo até fazer parte de organização criminosa. Tem mais diligências sendo feitas? Então, nós da DEIC, através do belo trabalho desempenhado pelos nossos agentes escrivães, conseguimos juntar elementos probatórios robustos, né, para qualificar e positivar o Luiz Felipe, indivíduo de 25 anos, como sendo um dos assaltantes, aquele que liderava, né, exercia o mando sobre os demais. Esse indivíduo, ele tem passagens por receptação, por furto, por tráfico, é investigado em outros roubos, e também já foi foragido, né, considerado foragido à justiça no ano de 2019. Ele foi preso na última sexta-feira, na cidade de Senador Canedo, né, e é uma prisão temporária, inicialmente de 30 dias, representaremos pela sua prisão preventiva, e vai responder pelo crime de roubo majorado, em que a pena pode ultrapassar 15 anos. Obrigado, doutor Murilo. Pois é, ó, olha a ficha corrida do rapaz com só 25 anos, Fred. Inclusive, a imagem dele tá sendo divulgada, porque ele é suspeito de ter cometido outros crimes, então, se você foi roubado por esse rapaz aí, você pode procurar a polícia também, inclusive, incrementar a denúncia. Fred. A punta!